Mais um acidente aqui com... Brincadeira, né? Ah, que merda! Motorista Paulo, caralho! É dele, Bruce! É dele, dele! Que bruto aqui, ó! Que caralho, mano! Você é louco! Não aconteceu nada, não quebrou sua lateral. Aqui já tem, né? A lateral aqui. Já estava cheio, já! Só que protegeu, mata cachorro aqui, ó! É isso aí, pessoal! Vai embora, vai embora! Boa! Na porta eles se arrombaram, porque ele está esperto. Mas está parado! Parou, amarelo! Eu fui em drive, vai! E ele está... Ele não viu você, não, bicho! Oi? Ele não viu ele! Não viu, não! Você vê que ele não estava cheio de fora, senão... Eu podia até ter se fascinado!